Eu sou um bebezinho Dos mais bonitinhos Que quer muito carinho Que cai bem como uma luva Pois não deixa a terra seca Como eu vou? Chuva! Fofofolha, pau, pau Fofofolha, pau, pau, pau Se escondem muito bem A canoa virou Não deixá-la virar Foi por causa da sandra Que não soube remar Como pode o peixe vivo Viver fora da água fria? Como pode o peixe vivo Viver fora da água fria? Saco junto Na beira do rio O pão do sapo Gritou a maninha É da minha frente Os passear para encontrar Mamãe Vem trocar minha fralda Que eu fiz xixi Fixi xixi 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 Papá Fixi xixi 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 xix Um milhão de inscritos Graças a vocês Muito obrigado